Nos últimos dias, uma disputa entre dois improváveis antagonistas, o Canadá e a Arábia Saudita, levou à suspensão de relações internacionais entre os dois países e ao cancelamento de voos. Um tweet provocou também indignação internacional. Mas o que terá causado esta disputa entre o Canadá e o reino da Arábia Saudita? O início desta história pode ser encontrado com a tensão por parte do país árabe de ativistas dos direitos humanos e com a indignação de vários diplomatas canadianos sobre o assunto, demonstrados com tweets que foram publicados relativamente ao caso. Em particular, com a prisão de Samar Badabi, ativista dos direitos humanos das mulheres e do seu irmão, um escritor dissidente que já foi sentenciado a 10 anos de prisão e a mil chicotadas. No final da semana passada, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, mostrou-se muito alarmada com a prisão de Badabi e publicou que o Canadá apoia a sua família e continua a pedir a libertação dos irmãos. No dia seguinte, na sexta-feira, a página da Foreign Policy Canada publicou também um tweet onde se podia ler que o Canadá estava bastante preocupado com esta situação. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita não gostou dos tweets canadianos, encarando-os como uma invasão à gobernação saudita e no domingo publicou o seu próprio tweet. De seguida, o governo árabe decidiu chamar o seu embaixador no Canadá de volta e declarou ao embaixador canadiano Dennis Oreck, persona non grata, e expulsando-o do reino. Mas a polémica viria a instalar-se com um último tweet, que entretanto já foi apagado, onde se podia ver a imagem de um avião da Air Canada a dirigir-se em direção à linha de horizonte de Toronto, mais propriamente à CN Tower. Chrystia Freeland já indicou que o Canadá não vai retirar a sua posição que levou às sanções diplomáticas, que já originaram 15 mil milhões de dólares de perdas na venda de armas à Arábia Saudita. O Ministério da Educação Saudita pretende também mudar os cerca de 16 mil estudantes do Canadá para outros países. Freeland já referiu que os alunos continuam a ser bem-vindos no país. Na segunda-feira, a companhia aérea Saudia anunciou que vai suspender os seus voos de e para Toronto a partir do dia 13 de agosto. Para já, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, ainda não comentou esta situação. Especialistas acreditam que vários países vizinhos da Arábia Saudita possam acompanhar o reino e aplicar também sanções ao Canadá. A Amnistia Internacional apoia ao Canadá e já apelou que outros países se juntem numa frente unida contra as violações dos direitos humanos na Arábia Saudita. E a Amnistia Internacional apoia ao Canadá e já apelou que outros países se juntem na Arábia Saudita. A Amnistia Internacional apoia ao Canadá e já apelou que outros países se juntem na Arábia Saudita. A Amnistia Internacional apoia ao Canadá e já apelou que outros países se juntem na Arábia Saudita. A Amnistia Internacional apoia ao Canadá e já apelou que outros países se juntem na Arábia Saudita.